Moda plus size até o tamanho 64 no braço, fica comigo até o final do vídeo, que eu já venho contar pra vocês da onde é esse fornecedor que fica lá na nova feira da madrugada e trabalha com peças a partir de 12 reais no atacado. Tem blusinhas a partir de 17 reais no atacado, tem vestido, trabalha com uma modelagem muito ampla e trabalha com uma gama muito grande de produtos, vale muito a pena entrar em contato e já solicitar o catálogo de atacado. O atacado dela na loja é a partir de 6 pecinhas variadas para envio a partir de 10 peças. Se precisar, a assessoria vem, compra e manda pra todo o Brasil, manda via ônibus, excursão, correios. Olha que lindo esse macacão que eu tô vestindo, ela trabalha com modelagem do slim até o plus, que vai até o tamanho 64. Ela trabalha com uma modelagem aí muito ampla, esse vestido que eu tô usando é no tamanho do GG e ela trabalha com modelagem aí que veste até o 64, trabalha com variações de modelos e como eu disse pra vocês, pra envio 10 peças ou apenas 500 reais no atacado, ela já manda pra todo o Brasil. Se você gostou da dica, dá uma olhada no tamanho da modelagem que ela trabalha, seja ela trabalha com modelos que é o plus de verdade. Eu corri na loja e já garanti as minhas peças com a modelagem que veste aí, como eu disse pra vocês. Música 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 Uma modelagem ampla, veste até o tamanho 64. Tô falando da J. Leda V. Soares, fica no térreo, no corredor H, loja 0039, nova feira da madrugada. Se gostou da dica, já deixa uma curtida pra mim, que é o contato Responde Aqui, eu quero que eu mando pra você. Beijo, até a próxima. Música